Saudação a seu Zé De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Eu ponho meu baralho no bolso, meu cachecol no pescoço E vou paparão de malar Eu ponho meu baralho no bolso, meu cachecol no pescoço E vou paparão de malar Trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer A adolescência me prendeu Devegar com o meu sonho E esse mundo que tem barato A gente trabalhou Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Eu ponho meu baralho no bolso, meu cachecol no pesco E vou paparão de malar Eu ponho meu baralho no bolso, meu cachecol no pesco E vou paparão de malar Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Aplausos Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça o maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Faça o maltrato o coração dessa mulher Pois é, quando vem de Alacoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando vem de Alacoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Faz o maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça tudo o que quiser Faz o maltrato o coração dessa mulher Pois é, quando vem de Alacoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, quando vem de Alacoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça tudo o que quiser Pois é, faça tudo o que quiser Faz o maltrato o coração dessa mulher Oi, José, quando vem de Alagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi, José, quando vem de Alagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi, José, faça tudo o que disser o José Mas não mostrar o coração dessa mulher Oi, José, faça tudo o que quiser Só não mostrar o coração dessa mulher Oi, José, faça tudo o que quiser o José Mas não mostrar o coração dessa mulher Oi, José, faça tudo o que quiser Só não mostrar o coração dessa mulher Oh, Zé, faça tudo o que quiser, Zé, mas dá o malvado coração dessa mulher Oh, Zé, vai lá tudo o que quiser Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão Enfrentou a poemia com seré, sai violão Hoje na lei de Umbanda, acredito no senhor Pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor Com magia de mironga, dando forças ao terreiro Zé Pilintra, Zé Pilintra, o amigo verdadeiro Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão Enfrentou a poemia com seré, sai violão Hoje na lei de Umbanda, acredito no senhor Pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor Com magia de mironga, dando forças ao terreiro Zé Pilintra, Zé Pilintra, um amigo verdadeiro Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vim na linha das almas e também na encruzilhada Mas é bilinca, é bilinca, boêmio da madrugada Vem na linha das almas, tem que também vai cruzir lhe atar É bilinca, é bilinca, boêmio da madrugada Vem na linha da madrugada Vem na linha da casa do misterio A casa do sufrimiento da cigana e sempre lembrada Vem na linha da casa do misterio A casa do sufrimiento da cigana e sempre lembrada E eu vou castrar de mil frets E agora é papillon demais E eu perturbo o vento, o sonho Mañana por mañana E eu não perturbo mais E eu vou taxar de mil frets E agora é papillon demais E eu perturbo o vento, o sonho Mañana por mañana e eu não perturbo mais E eu preto, que essa casa é pequenina Lá no alto da colina E é na casa do misterio Na casa do sufrimiento da cigana e sempre lembrada E eu nunca chave mil vezes E a flora e essa abriu demais E o perturbento sonhou Manhã por manhã E eu não perturbo mais Manhã por manhã E eu não perturbo mais Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha pro galo Já cantou na ruanda Balofa na fundanga Quero ver queimar E o galo já cantou na ruanda Balofa na fundanga Eu quero ver queimar E seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Seu Zé Seu Zé Olha pro galo Já cantou na ruanda Balofa na fundanga Quero ver queimar E o galo já cantou na ruanda Balofa na fundanga Eu quero ver queimar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé Seu Zé Fecha a porteira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha pro galo Já cantou na ruanda Barofa na fundanga Farofa na fundanga Quero ver queimar Seu Zé, fecha a cordeira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Seu Zé, fecha a cordeira Cancela as tronqueiras Não deixe o mal entrar Olha que o galo já cantou na Ruanda Põe fogo na fundanga Quero ver quem mais Olha que o galo já cantou na Ruanda Põe fogo na fundanga Quero ver quem mais Olha que o galo já cantou na Ruanda Põe fogo na fundanga Quero ver quem mais Falei-me, senhora aparecida Porque tu és a grande padroeira Falei-me, senhora do amparo Estrela guia e meu povo da Bahia Falei-me, senhora do bom fim Estrela guia e meu povo da Bahia Falei-me, senhora do bom fim E os daianos, esse padroeiro Falei-me, o lixar famoso Que gira, gira nesse guerreiro Quem vem na frente é seu Zé Perintra Com seu chapéu de lado Seu lenço encarnado E vem saudar filhos de Mazareno Pra dar mais pulsa nesse terreiro Falei-me, senhora do amparo Seu lenço encarnado E todo o seu povo Pra todo o seu filho de pé Falei-me, senhora do amparo Estrela guia e meu povo da Bahia Falei-me, senhor do bom fim E os daianos, esse padroeiro Falei-me, o lixar famoso Que gira, gira nesse guerreiro Oi, Falei-me, o lixar famoso Que gira, gira nesse guerreiro Falei-me, o lixar famoso Que gira, gira nesse guerreiro Oi, Falei-me, senhora parecida porque tu és a grande padroeira, valeme senhora do amparo, é de la guia e meu povo da Bahia, valeme senhor do bom fim, meus baianos deste padroeiro, valeme orixá, o hermoso que gira, gira.